Meio que esquecida dos turistas, existe a Praia do Pouso, que fica dentro da Enseada de Palmas, na Ilha Grande. É uma praia bonita, tem uma boa faixa de areia, tem um pier, um restaurante, tem até um riacho no final, do lado esquerdo. E é muito utilizada pelo pessoal que quer pegar o período, até novos meses, vale a visita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto